Certíssimo! E olha só o Halloween é comemorado com muitas guloseimas e fantasias divertidas. É comum que os pais de pet também queiram festejar junto com o cachorrinho ou o gatinho, né? Mas a famosa frase, doces ou travessuras, deve ser usada apenas pelas crianças, porque os pets precisam ficar longe dos doces. E a gente vai te explicar agora no quadro Meu Amigo Pet. Bom, quem vai tirar as dúvidas sobre esse assunto é o veterinário, doutor Magno, que já está aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Luana. Doutor, quais são os principais riscos associados a doces e guloseimas do Halloween, por exemplo, para os pets? Então, que alguns doces, que é comum as crianças comerem, elas são tóxicas para os animais. Mas, principalmente, usa a base de chocolate e alguns que têm adoçante a base de xilitol. Eles podem causar diarreia, vômito, alguns quadros até intoxicações severas mesmo. Até a morte, né? Até a morte. O chocolate, por exemplo, né? E quais são os alimentos comuns aí que a criançada usa e come no Halloween que seria tóxico para cães e gatos? O chocolate, né? Essa substância, a teobromina, ela é patotóxica, ela causa falência hepática mesmo. Em alguns casos, casos mais leves, o pet vai ter uma diarreia, um vômito. E o xilitol, né? Porque o xilitol, ele pode levar a um quadro de hipoglicemia e ter convulsão. Igual acontece nos humanos, acontece com eles também. E no caso, inclusive, existem frutas que são tóxicas também, né? Para eles, né? Não só os doces, né? Isso, né? Assim, que é comum nessa época são a uva, né? Uva passa, né? Uva passa, ela... A semente da uva, ela pode causar uma doença renal crônica mesmo e levar a falência renal. É só os mais comuns que a gente se depara na clínica. Existem petiscos que são recomendados para eles? Para que possam usar aí durante o Halloween? Porque a gente sabe que eles são iguais com a criancinha, né? Eles querem fazer parte da festa. Sim, sim, né? Até a gente recomenda aos nossos pacientes a ter ali a cestinha com os biscoitinhos, já que ele já é acostumado a dar. Esses biscoitos comerciais, né? Tem biscoitos zero transgênico, né? Hoje no mercado tem uma gama muito grande de biscoitinhos. E os biscoitos caseiros também, né? Tem alguns sites de nutrologia canina que já tem uma receitinha própria ali. Como que os donos podem garantir a segurança dos pets nesse momento de festas? É um momento bem complicadinho, né? Porque tem muita gente em casa, tem muita... E eles caíram, eles pegam, né? Caiu, eles pegam, né? E sempre tem alguém que tem um coração bondoso que quer dar um petisquinho ali. Achando que está fazendo bem e pode às vezes estar... Isso, né? Que eles fazem aquela carinha mesmo de cachorra pidão, né? De dó, né? Então, assim... Recomendar, né? A visita, assim, pra não dar besteiras, né? Ter cuidado também com a ornamentação, né? Sim. Agora, esse período agora, final de ano, também período natalino, onde tem muita coisa brilhante. Principalmente quem tem gatinho, que chama muita atenção, né? Coisas pequenas que eles possam ingerir. Engasgar, né? Se engasgar e a questão do barulho também, né? Além disso, doutor, também as fantasias, né? Porque a gente também tem que ter um cuidado, né? Porque não é pra eles, né? Mas, assim, tem coisas que eles podem usar, né? Que são próprias, né? Hoje, assim, o mundo pet, ele cresceu muito, né? Então, tem roupinhas apropriadas, mas sempre levando em consideração o conforto do pet, né? Se ele está confortável com aquela situação. Porque, às vezes, é igual a mãe, né? Quer arrumar o filho, mas aquela... Com coisa que tem em casa, às vezes, né? E aí não é o recomendado, né? Isso fica desconfortável, né? Fica apertado. E, às vezes, ele querendo tirar, a roupinha se machuca, machuca os olhos, não respira direito. Tem que ter esse cuidado. E como lidar com o estresse em alguns animais que eles podem sentir nas comemorações? É, assim, é uma questão importante, né? Que tem muita gente dentro de casa. A gente atende muito pet que foge. Aí acaba sofrendo um acidente, né? Isso. Porque, assim, o pet... A gente costuma brincar que o pet de rua, né? Dificilmente eu atendo um cachorro de rua atropelado. Gato ainda vai, né? Porque o gato, às vezes, está brigando, corre, atravessa de uma vez. Mas, assim, eles sabem atravessar até a rua. Agora, o de casa, não. Ele sai de casa atordoado. Então, ter esse cuidado com o portão, né? Porque tem muita gente entrando, então... E o barulho mesmo da festa, né? Tem cachorros que são ansiosos que não aceitam muito bem esse barulho. Então, preparar um cantinho pra ele, né? Ou um cômodo da casa, aumenta a televisão, né? Na nossa internação, a gente tem... A gente coloca no YouTube mesmo, acha alguns videozinhos pra acalmar o pet. A gente deixa o tempo todo ligado ali pra ficar mais tranquilo. Já tem hoje em dia, né? Pra facilitar aí, né? Esses áudios, né? Que acalmam ele, né? Isso, acalmam, os sons acalmam, né? Deixa eles mais relaxadinhos. Existem sinais que os ônus podem observar que indicam que os pets estão estressados ou desconfortáveis? Ah, sim, né? Eles sempre ficam mais ofegantes, né? O olho mais arregalado, salivando, agitado de um lado pro outro. São sintomas que mostram que ele tá desconfortável com aquela situação, né? Alguns pets, assim, precisam de acompanhamento mesmo veterinário, né? Pra uso de ansiolítico, porque eles acabam se mutilando nessas horas de estresse ou se machucam tentando fugir. São situações bem complicadas. Existem dicas de atividades que a gente pode fazer com eles, com os pets, sem envolver doces, por exemplo, nessa época de... Ah, sim, né? Brincadeira, desconde-esconde, pega-pega. Dá de colocar a criançada pra interagir com eles, né? Cansar eles um pouquinho. Cansar um pouquinho, né? E, doutor, se por acaso o pet ingeriu um doce tóxico, né? Sem saber, né? Às vezes alguém deixa cair, eles vão rapidamente, às vezes até mais rápido do que a gente, né? Como que o dono pode fazer? Como que ele pode proceder? Então, se ele percebeu que ingeriu, a gente sempre recomenda não provocar o vômito. Porque a primeira coisa que ele vai tentar é tentar tirar da boca. Ou então o pet vai pegar e você quer roubar da boca dele. Ele vai engolir rápido, né? Porque ele não quer, ele sabe que é alguma coisa gostosa ali, né? Ele já sentiu o cheiro, já provou. Então tentar não provocar esse vômito, porque às vezes essa substância, ela vai machucar mais essa saída, né? E procurar o veterinário urgente, né? Tem, assim, eu gosto, sempre recomendo para os meus pacientes, tem o carvão ativo, né? Ele vem em pozinho. Então é bom, sempre quem tem pet, sempre tem em casa. O que ele vai fazer? Ele vai impedir que essa substância seja totalmente absorvida. Então você viu que ele comeu um chocolate, que não era para ter comido? Então já dá logo em seguida o carvão em casa e corre para o veterinário. Porque você já corta o carvão, né? Já corta um pouco do efeito, né? Isso, já impede. Até, assim, a gente sempre recomenda para ter cuidado quem coloca veneno para rato em casa. Então, assim, numa situação dessa, o carvão ajuda muito. Perfeito. E no caso de engasgo com o doce? É, e assim, é mais complicado. Tem que correr para o veterinário. Tem que correr para o veterinário, né? Tentar manter a ventilação dele, às vezes até fazer manobras mesmo de ressuscitação, soprando o nariz para tentar colocar ele na frente do ar-condicionado do carro para dar tempo, né? Perfeito. Doutor, como que faz para tirar mais dúvidas com você? Como que faz para lhe encontrar? Então, pode entrar em contato com os canais do Hospital Pronto Dog, né? Geralmente, eu estou ali todos os dias. Hoje, antigamente era de domingo a domingo, hoje eu estou até no sábado. Mas nós temos uma equipe bem completa para melhor atender. E, assim, nós estamos em 24 horas. Eu espero que não aconteça uma emergência. Mas se acontecer, nós estamos lá para atender. Perfeito. Está aí, ó. O hospital fica ali na Jorge Teixeira, 2021 Liberdade, tá? Tem o Instagram também para você acompanhar o trabalho deles. Obrigada, viu, doutor? Que agradeço. Tá aí, esse foi o Meu Amigo Pet, que volta na semana que vem. Meu Amigo Pet. Oferecimento Pronto Dog. Cuidado e carinho para o seu pet, 24 horas, todos os dias. SIC TV